Fala pessoal do canal CPL, fala Pedro, beleza? José Augusto aqui de São Gonçalo, Sapucaí, Minas Gerais. Agora eu falei que é de Minas. Eu tô aqui mostrando o carro do meu pai. Prometi pro Pedro, não foi Pedro? De fazer um vídeo do Siena. Então, tô aqui pra mostrar que Siena é a versão 6 marchas. E esse carro ali ano 2000. Vou mostrar um pouco por dentro aqui. Deixa eu entrar aqui. É o carro ano 2000. Ele tem direção hidráulica, embaçador traseiro, não tem vida elétrica, abertura do porta-malas interna. É o carro da família, usado diariamente. Então, não tem muita marca do uso. Aqui é o porta-malas. Bem grande, né? Vamos lá na frente. Mostrar o motor. As etiquetas. Tá bastante conservado. Já são 17 anos na estrada. O sol tá quente. Tá quente demais o sol. Eu ia gravar dentro da garagem, mas lá dentro fica um pouco escuro. Tem que ser aqui no sol mesmo. Tô por cima. Tchau. Tchau! E aí Quem gostou aí Escreve no canal do Pedro Um forte abraço para todo mundo E fica o convite Quem quiser conhecer São Gonçalo do Sapucaí Viu Pedro? Vem uma hora aí tomar um café com a gente Um forte abraço para você Pedro, para a Rafaela Todo o pessoal que acompanha o canal E sinto Contente por ter Essa oportunidade Mais uma vez estar aqui no seu canal Forte abraço e Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí